Imitando famosos cantando como que você pode abandonar o Pedra Leticia. Mas já vai por Fabiano Cambota. E como que você pode abandonar o... Ai, se nós foi sempre chileus. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Aqueles aí verdes eu garanto que é lente. O meu é vesgo, mas já natural. E aquele volume, olhando de frente, é enchimento. Aquilo não é normal. O MW deve ser roubado. Já não dele não, você me viu comprar. Foram 15 prestações que eu paguei atrasado. Mas só falta duas e eu vou quitar. Agora que eu quero ver você sofrer na mão daquele mané. Eu nunca fiz a sua chana doer. E o apelido dele é tripé. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre chileus. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Se ele faz direito, eu faço enfermagem. E se ele dá jiu-jitsu, eu já vou dominar. E se ele só bebe whisky de One-Walk, eu quero. Eu só bebo droliski cariol. É assim nas férias dele, vai pra Nova York, velho. Pega um avião, embarque e desembarque. Muito melhor é lá em Caldas Nova. Quero ver ter água quente lá no centro parque. Agora que eu quero ver, quem vai te levar pra lançar. Oxinho, esfirre pastel e dividi um guaraná. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Ficar sem você, eu não sei se eu consigo. Você foi embora e me deixou chorando. Beijo a calcinha que você deixou comigo. E no meu pico em tá, está olhando o vando. E pra terminar, oufo que eu te digo. O que o senhor me quer aproveitar do fim. Ficar comigo, aceito o meu pedido. Nem que se esse uma só noite, que é pra nós meter. Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz. Esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis.